Olá, na era digital, onde a informação voa e a gente tem um mundo na palma da mão, educar na fé se tornou um desafio e tanto. A tecnologia transformou nossas vidas, mas também trouxe um bocado de confusão e distrações. Então, como manter a fé viva e relevante nos dias de hoje? Educar na fé é uma missão que vai muito além de ensinar preceitos religiosos. É sobre cultivar valores, fortalecer a espiritualidade, preparar o coração, preparar a mente para os desafios da vida. Em tempos de mudanças tão rápidas e incertezas, essa educação se torna ainda mais vital. Primeiro, é preciso entender que a fé não é uma camisa que a gente veste e tira. É um negócio que vem do coração, algo que se vive no dia a dia. E para viver isso, a família tem um papel crucial. Pais, mães, avós, tios, tias, todo mundo junto nesse barco, compartilhando histórias, exemplos e, principalmente, vivendo aquilo que se prega. A fé se baseia em valores como amor, compaixão, justiça e perdão. Ensinar e viver esses valores diariamente ajuda a consolidar a fé de uma maneira que vai além dos rituais e práticas religiosas. É sobre ser uma pessoa íntegra e caridosa em todas as áreas da vida. As crianças e jovens aprendem muito mais pelo exemplo. Se os pais, avós e educadores vivem a fé de maneira autêntica e consistente, isso impacta profundamente os mais jovens. Mostrar como a fé influencia suas decisões, como você lida com desafios e celebra as vitórias, pode ser uma poderosa lição. É essencial criar um ambiente onde perguntas e dúvidas sejam bem-vindas. A fé não deve ser imposta sem espaço para questionamentos. Discutir abertamente sobre temas diversos, dúvidas, dúvidas teológicas e até mesmo críticas, pode fortalecer a fé ao invés de enfraquecê-la, tornando-a muito mais robusta, bem fundamentada. O bacana é que a tecnologia pode ser uma aliada. Tem um monte de recursos online, desde aplicativos de meditação, aplicativos de oração, vídeos, podcasts, que discutem temas de fé de uma maneira que a turma jovem curte. O truque é saber usar isso a favor e não deixar a tela virar um muro entre as pessoas. Outra coisa importante é o diálogo aberto. As crianças e a juventude de hoje têm um espírito crítico afiado, questionam tudo. E isso é muito bom. A fé não deve ser algo imposto, mas sim algo que se descobre e se constrói juntos. Então, criar espaços onde se pode perguntar, discutir e até duvidar é fundamental. Afinal, uma fé que não aguenta ser questionada é uma fé fraca. Histórias têm um poder incrível de ensinar, de inspirar. Então, contar histórias bíblicas, vidas até de pessoas que são consideradas santos, experiências pessoais de fé, pode tornar os ensinamentos mais tangíveis, memoráveis. Além disso, participar das tradições religiosas, como missas, festas, celebrações, ajudar a criar um senso de pertencimento, de continuidade. Pequenos rituais diários podem ajudar a manter a fé viva no dia a dia. Momentos de oração antes das refeições, leituras bíblicas antes de dormir, ou até mesmo um tempo de reflexão e gratidão, ao final do dia, podem fazer uma grande diferença na forma como a fé é vivida e percebida. Encorajar os jovens a buscar sua própria compreensão e relacionamento com Deus é crucial. A fé deve ser pessoal e significativa para cada indivíduo. Incentivar leituras, reflexões pessoais e momentos de meditação pode ajudar nessa jornada pessoal de fé. Educar a fé numa era crítica, numa era digital, a gente precisa aprender a viver de novo com a gente mesmo e mostrar que a fé não é algo do passado, é algo vivo, pulsante, tem sentido, tem relevância. Tchau! Tchau!